Na minha infância, quando eu não usava química nenhuma, meu cabelo era bem complicado. Foi uma infância sofrida em relação ao cabelo. O meu sonho era ter cabelo grande. Minha mãe fazia crochê, nós pegávamos os panos que ela fazia, os maiores, colocavamos na cabeça, prendíamos com grampo e ficávamos cantando, dançando, jogando aquele paninho de crochê, como se fosse cabelo mesmo, para balançar. Eu não podia usar ele solto, porque minha mãe achava que eu ia pegar piolho no colégio, então eu deixava ele sempre muito preso, bem esticado, e uma trança na parte de trás. Ela esticava tanto o meu cabelo, que acabava fazendo umas bolinhas aqui atrás. Eu chorava e tudo para não fazer, mas não tinha jeito. Ela não deixava o meu cabelo solto de jeito nenhum. Eu não tinha opção de como usar o cabelo, mas não sabia o que fazer. Então ela prendia muito o meu cabelo. Então ficava, ou era a Maria Chiquinha, ou se não prendia em cima e deixava solto embaixo. E era só isso que ela fazia, não tinha opção do que fazer. Quando ela fazia rabo de cavalo, quando ela conseguia prender, ficava aquele rabinho bem pequenininho e não chegava, o cabelo não ia todo até atrás. Então ele levantava, ficava todo arrepiadinho assim na frente, eu era muito sarará. E ficava aquele cabelinho para o alto, o pessoal encarnava, as crianças encarnavam muito. Ah, sai daqui sol, sai daqui solzinho. Ih, chegou o solzinho. Aqui, quando eu prendia ele, aqui ficava aquele desenroladinho assim, bem durinho aqui assim na parte de baixo, e aqui bem esticado com aquele negócio um pouquinho aqui preso. Mas assim, as pessoas me zoavam e tudo. Tinha até um colega de escola que ficava puxando essa parte. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? O cabelo crespo, você tem que recorrer a químicas, não tem como. E foi um longo caminho. Eu usei muitas químicas. Com nenhuma delas eu consegui que o meu cabelo tivesse vida mesmo. Depois de um tempo, comecei a usar uns alisamentos que não davam uma definição certa para o meu cabelo. Eu queria ele cacheado, porém não conseguia nunca chegar o cacho. Como ela usava muita química no meu cabelo, eu cheguei a ter problemas de saúde por causa disso. Começou a abrir feridas no meu couro cabeludo. Então assim, minava água, saía sangue. Então assim, ela me levou até o hospital e o médico disse que era para eu poder ficar um tempo sem usar química. Pediu também para eu poder cortar todo o meu cabelo, ficar com o cabelo curto, para o couro cabeludo poder respirar. Eu conheci o Beleza Natural através de amigas. Aí o Beleza Natural, ela é Beleza Natural. Vai lá de Caxias mesmo, aqui próximo da sua casa. No início eu tive que cortar o cabelo, cortei porque estava muito alisado, muito danificado. E foi então que eu conheci, eu vi o meu cabelo mudar. Eu não sabia que o meu cabelo tinha ondulação, porque na época eu só via ele alisado e preso. Então assim, depois que eu conheci, meu cabelo ficou com caixa, mais solto. E agora tá aqui, todo ser igual e cacheado. Hoje eu sou uma pessoa muito falante, muito, mas eu era muito tímida. Eu não conseguia falar, eu chegava num lugar e eu ficava retraída num canto, sempre me sentindo assim, a mais feinha. Você sonha com o cabelo cacheado, sonha com o volume e depois que você tem, você não quer largar mais. Sua autoestima vai lá no alto. Então assim, isso me motivou mais a tratar do meu cabelo, a ver o resultado melhor das próximas vezes. Então assim, toda vez que eu relaxava, eu já pensava no próximo mês que eu ia voltar, que eu sabia que ia ter um resultado melhor. Quem tem caixa tem o poder.